Um churrasco brasileiro é uma verdadeira festa, repleta de carnes suculentas, acompanhamentos deliciosos e, é claro, boa companhia. Aqui está uma lista de ingredientes e sugestões para um churrasco típico brasileiro. Carnes Picanha Considerada a rainha do churrasco brasileiro, a picanha é macia e suculenta, com uma camada de gordura que a deixa ainda mais saborosa. Alcatra Outro corte muito popular, a alcatra é macia e ideal para ser servida ao ponto. Costela A costela bovina é um clássico do churrasco, com sua carne suculenta e saborosa. Linguiça Linguiça calabresa, linguiça toscana ou linguiça de porco são ótimas opções para variar o sabor. Frango Coxas Sobrecoxas e corações de frango são opções deliciosas para quem prefere carne branca. Acompanhamentos Pão de alho Pode ser comprado pronto ou preparado em casa, o pão de alho é um acompanhamento tradicional e saboroso. Farofa Feita com farinha de mandioca, bacon, cebola e temperos, a farofa dá um toque crocante ao churrasco. Vinagrete Uma mistura de tomate, cebola, pimentão, coentro, vinagre e azeite, o vinagrete é refrescante e complementa perfeitamente as carnes. Salada de maionese Salada de maionese Uma salada fria feita com batatas, cenouras, ervilhas, maionese e temperos, é uma opção leve e saborosa. Arroz branco Um acompanhamento clássico que combina com qualquer tipo de carne. Bebidas Cerveja gelada Uma cervejinha gelada é a escolha preferida para acompanhar um churrasco. Caipirinha Feita com cachaça, limão, açúcar e gelo, a caipirinha é uma bebida refrescante típica do Brasil. Refrigerantes Para quem não consome álcool, refrigerantes são uma opção refrescante e saborosa. Sobremesas Frutas grelhadas Abacaxi, banana e outras frutas grelhadas na churrasqueira são uma sobremesa leve e deliciosa. Sorvete Uma bola de sorvete é sempre bem-vinda para refrescar depois de um churrasco. Essas são apenas algumas sugestões para um churrasco brasileiro completo. O mais importante é aproveitar a comida, a companhia dos amigos e a alegria desse momento tão especial.